Itamada-san, momento difícil, importante na sua vida, ter que tomar uma decisão, deixar de fazer aquilo que a gente gosta profissionalmente, mas você tem que olhar para trás e eu tenho que te parabenizar pela bela carreira que você teve, contribuição que você deu ao futebol japonês, jamais estará esquecida. Eu tive a honra, o privilégio de te dirigir, te dirigir inclusive em duas competições importantes, quando ganhamos a Copa da Ásia e também na Copa do Mundo. Então, queria te desejar o maior sucesso possível e que você tenha o mesmo sucesso agora fora do campo como você teve jogando futebol. Grande abraço para você, tudo de bom e boa sorte. Gamba te kudasai. Gamba te kudasai.